Mas o que impressiona o Vigário é a felicidade. É um cara que chega pra fazer o seu show, tranquilo, entra e sai de um palco, como ninguém, bons músicos. Quem ganha por isso é o público que vai assistir o Vigário. A história dele é uma história muito bonita. Quase um dele é ser um artista nato. Foi interessante porque, ao chegar do Vigário, eu vi aquele cara comunicativo, um sorriso fácil, né? O Vigário é um artista que você ganha um sorriso dele por uma brincadeira, se atende a um grande sorriso. Então, ele começou a apresentar a produção, os músicos. Quando eu vi o show do Vigário, eu me surpreendi. Ele, sua guitarra, com um estilo próprio. Sem falar que a equipe do Vigário é muito organizada, né? O pessoal da produção. O Vigário, o Arrasta Porra, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes e promissores nomes do Brasil.